A partir de agora, Imperatriz recebe Grêlo da Seresta! Um dia, me perguntaram o que eu penso sobre a vida. Ah cara, a vida... A vida pra mim é muito mais do que acordar todo dia. Trabalhar, pagar aquela pilha de conta e dormir de novo. A vida precisa de emoção. A vida precisa de amigos de verdade. A vida precisa de fé, de choro, de sorrisos, de amores, de quebradas de cara. E é claro, a vida precisa de muita loucura. E é pensando nessa loucura que eu apresento a vocês... É o Grêlo! O Grêlo também é visual vida. Se ligue! Romante Imperatriz! Quem sabe e canta! Fé em Deus, que Ele é justo, o irmão nunca se expressa. Agora, mulher, leva na cabeça. Onde estiver, seja lá como for. O que é a fé, porque a terra lhe chama a senhora. E por nós, pastor, lembra da gente. No fruto dessa noite, o irmão segue quente. Eu admiro os crentes. Na licença de uma função, bota a mel. Se você quero crescer. Se você quer crescer. Eu pude focar. Se você quer crescer. Se você quer crescer. Se você quer crescer. Em 2000, vem comúcada. Se você quer vencer. E para o tempo de amor. E para o tempo de amor. A CIDADE NO BRASIL Pra chamar a minha preta pra falar Ah, ela tá ralada Verdade, mentirosa, nunca vindo Uma falha, espírito do mal Que eu digo, você que saia Falaram todo o carro e as inimigas Do século inteiro, século como Dez e dez a dia Já que sou o senhor, isso eu tô Como eu vim no sofá Fazendo desamada Não vim no século, não sei Falaram todo o carro e as inimigas Sem saber que cê vê Que vida no outro lugar Vesita aqui no chão do treino sagrado Sabado na travessa ou não? Ah, ah Mas na rua não é não A pede é Tem que passar o rão Estou pede o pede Passar com uma luta em pé de exigir E a cada dez E a cada dez E a cada maldade Amigos Tentando que a mental É validade Mas sempre a revolver Se coitê Mas não é bom Eu vou fazer o que Se caber É pra onde? Balandrão Meio Meio Se caber Se caber Se caber É Se caber Mas o pé É M É O pé É Astejando no chão Sempre embaixo do pé Falar Uma Duas Se Matar Até Três Na Liberdade e a paz é legitimado O fascinante, o fio de romântico Com um sorriso de criança onde eu tô Estou sem o meu pelo, estou sem o meu pelo Seu minha peça, talvez até conduz a mais Tenha uma imprensa, meu melhor Não me pegue, sábado, não me imaginava O que será, será? Agora, eu vou te ligar eu Pra nós, vamos te sentir O paraíso, o dia, o dia, o dia Se está sob o meu pelo, não me imaginava Seu minha peça, talvez até ela foi mal Vá vida ou não, não me imaginava 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 O que será, será? O que será? E aí, mano? Amém.